E aí galera, esse é o Respondendo aos Inscritos 31, porque tive que dividir né, pra ficar mais palatável aí pra vocês. Acabei que eu só fiz isso no outro dia de manhã, então tive que botar a mesma camisa. Respondendo aos Inscritos 31, fiquem no vídeo, espero que vocês gostem. E o próximo é o Everaldo Melo, eu acho que eu já respondi também o Everaldo Melo né cara. Bom, um abraço pra você Everaldo e toda a sua família, vamos pra pergunta dele na tela. Um ponto de atenção, se a pessoa vai com visto de turismo para estudar inglês por dois ou três meses, tem que ficar atenta à imigração. Não pode falar que vai fazer curso de inglês ou estudar, uma vez que o visto que possui é de turismo. Pra quem não sabe o que o Everaldo tá falando, ele tá falando do meu vídeo Respondendo aos Inscritos 28 ou 27, tá aqui nos cards, tá? Vou conferir pra ver que um de vocês perguntou, numa situação que ele estaria vindo só por dois ou três meses pra estudar, se precisaria ou não tirar o visto de F1, tá bom? Dá uma olhada lá que você vai entender o porquê dessa pergunta. E eu concordo com o Everaldo, realmente, não é porque você vai vir e vai ficar só dois meses, você vai falar na imigração que você veio pra estudar. Porque ele vai cobrar o teu visto de estudante, apesar de você ter o direito de ficar seis meses aqui e você puder, pode estudar num ISOL, por exemplo, que é um programa gratuito. Ou pode estudar em outra escola qualquer, beleza? É lógico que você não vai fazer isso, tome cuidado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Valeu, Everaldo, pela dica. Vamos pro próximo. E a próxima é a Ferbi. Ferbi, ou Ferbê. Enfim, não sei se falei seu nome correto ou não. Um abraço pra você e pra toda a sua família. Vamos lá. Oi, muito legal o seu canal. Aqui tens uma nova seguidora. Valeu, seja muito bem-vinda ao canal. Tenho uma dúvida que talvez você saiba me esclarecer. Retirar dinheiro em uma conta brasileira nos Estados Unidos, em um caixa eletrônico daí, é possível? Sim, é possível se o seu banco aí no Brasil oferecer serviço internacional pra você através de um cartão internacional. Se sim, você saberia me dizer a taxa cobrada além do câmbio estipulado pelo banco tem taxa extra? Sim, o teu próprio banco no Brasil deve cobrar uma taxa extra pra você pra liberar esse tipo de serviço. E aqui nos Estados Unidos eles vão usar uma rede de caixas eletrônicos terceirizados. Tem empresas com essas caixas que não necessariamente são os bancos tradicionais, né? Os bancos tradicionais, tipo Bank of America, Wells Fargo, tem os caixas eletrônicos dele. Mas vocês encontram caixas eletrônicos variados de outras empresas que aceitam contas de todo mundo. Aí no Brasil tem uma que chama Banco 24 Horas, aquele vermelhinho, né? Ele aceita cartões de vários bancos pra você fazer ali. Então eles usam normalmente esses serviços e esses serviços aqui normalmente te cobram R$2,50 a operação, tá bom? Às vezes R$2,00. Mas é isso aí. Tenho uma dúvida, porque não sei se é melhor levar o dinheiro todo pra pagar uns meses de aluguel ou se é melhor ir retirando a cada mês da minha conta no Brasil. Agradeço se puder me responder, tudo de bom pra vocês aí. Bom, isso aí é uma coisa que você vai ter que pesar e medir, né? Declaradamente, sem declarar, você pode trazer R$10.000, né? Não é isso aí? Se eu tiver errado, me corrijam aí. Era isso, R$10.000, em espécie. Você pode trazer até isso. A partir disso, você tem que declarar, vai pagar imposto sobre ganho de capital, enfim. Ganho de capital não, mas um imposto, como se fosse de renda, alguma coisa assim, não é interessante trazer. O que eu faço, apesar do Banco do Brasil Américas ter uma série, e eu não estou sendo patrocinado pelo Banco do Brasil Américas. Alô, bebê Américas, se quiser, paga nós, hein? Paga nós, tô falando aqui de vocês. Enfim, ele pode ter uma sequência, uma série de problemas enquanto o banco que tá começando e se ajustando, e realmente eles têm, tá? Não é um banco perfeito aqui nos Estados Unidos. Existe uma série de problemas que eles têm que... Eles têm que... Esqueci a palavra. Resolver. Resolver. Eles têm que resolver, né? Tem uma vantagem pra gente que é imigrante que é inerente ou é melhor do que os outros, né? Por exemplo, eu tenho conta no Banco do Brasil Brasil e conta do Banco do Brasil Américas. Eu posso transferir de um para o outro sem pagar nenhuma taxa por isso. Lógico, eu tenho um limite de 4 transações por mês, e cada transação dessa pode ser de, no máximo, 3 mil dólares por transação. Então, na prática, 12 mil dólares no máximo por mês que você consegue transferir. O que é um valor, pra mim, pelo menos, muito bom. Eu não tenho 12 mil dólares pra transferir todo mês, tá? Então, pra mim, é um valor que cobre com tranquilidade. Você faz 4 operações nesse mês. Essa operação, você não paga taxa nenhuma por isso, do banco mesmo, taxa do próprio banco. E você paga dólar comercial, não é dólar turismo, não é dólar paralelo, é dólar comercial do dia. E você, na verdade, só vai pagar o 0,38% de IOF da Dilma do Temer. Agora do Temer, tá? Que é o IOF que não é nem o completo. Se você for usar um cartão aqui, no caso que você descreveu aí, no caso, no caixa eletrônico, você vai pagar um IOF de 6,38%. Enquanto eu pago na transferência, 0,38%. Então, é uma diferença grande, tá bom? É isso. É uma coisa que você tem que pensar. E existem alguns bancos que fazem esse tipo de serviço. Que eu me recordo, eu pesquisei alguns antes de vir pra cá, tava no Brasil ainda. Banco do Brasil, só que agora tá mais difícil de você abrir a conta aqui no Banco do Brasil América. Vai ser mais fácil abrir ao vivo, em pessoa, né? O HSBC faz esse tipo de serviço, mas o HSBC aqui é escasso aqui nos Estados Unidos, tá? No Canadá é mais tranquilo. O meu amigo tem lá o HSBC. O que eu fiz entrevista com ele aqui, tá aqui. Os cards, dá uma olhada lá no Canadá. E o Citibank fazia. Só que o Citibank tinha umas limitações lá. Beleza? Aqui na Flórida eu tenho um Citibank, tem um Citigroup, que é grande aqui na Flórida. Emprega muita gente, inclusive patrocina muito o visto de imigrante aqui. A gente conhece, a senhora do Nascimento conhece umas 5 ou 6 brasileiros que vieram transferidas do Brasil pra cá por conta do Citibank. Mas a gente não vê agências do banco Citibank na rua. Não vê isso. Beleza? Espero ter respondido suas perguntas. Vamos pro próximo. E o próximo é o Anderson Pinto. Um abraço pra você, Anderson Pinto. Pra toda a sua família. Espero que esteja tudo bem com vocês. Pergunta na tela e vamos lá. Qual é a melhor? Essa galera aí estudando por aí, com tanto brasileiro junto, isso não atrapalha. Essa pergunta aqui, por acaso, agora eu estou lembrando de onde veio. Ele fez a pergunta no vídeo de escolas de inglês que emitem E20 em Orlando. Onde eu fui pessoalmente em cada escola de inglês. Tá aqui nos cards, dá uma olhada lá. Aí ele perguntou qual é a melhor escola. Na verdade, eu não sei porque eu nunca estudei em nenhuma dessas escolas. Não tenho referências delas. Cada um fala muito bem da sua própria escola. Então, não sei. E essa galera estudando por aí, com tanto brasileiro junto, não atrapalha? O aprendizado de inglês, eu imagino que ele esteja perguntando sobre isso. Cara, na minha cabeça, eu acho que sim, em determinado grau, atrapalha sim. Porque eu vejo isso com os chineses aqui, né? Aqui é muito chinês. Eu sou tutor de um monte de chinês. E eu vejo que eles não falam. Não falam inglês direito por conta de ter muito chinês, cara. Então, no intervalo ele fala chinês. Vai beber água, ele fala chinês. Tá na aula conversando com um colega, tá falando em chinês. Enfim, uma coisa que o pastor da igreja lá falou, acho que domingo passado. E faz todo sentido. E eu já falei isso várias vezes pra semana nascimento. Pro Cristiano do GPS Tube, que tá aí, não me deixa mentir. Pro Flávio Alves do Brazilian Face. Também já falei isso bastante vezes. E o pastor, coincidentemente, falou a mesma coisa lá na igreja domingo passado. Ele falou assim, Você quer saber se você vai aprender a falar inglês ou não, depois de um certo tempo aqui nos Estados Unidos? Aí todo mundo ficou assim, sim, sim. Porque já tá, todo mundo tava ali. Já tá um certo tempo aqui nos Estados Unidos. Olha o seu celular, o seu computador e o seu tablet. Em que idioma ele tá? Se tiver em português, complicou pro teu lado, entendeu o que eu tô falando? Você tem que querer passar por esse desconforto. Não é fácil, não é tranquilo você viver em outro idioma assim da noite pro dia. Mas é uma coisa que você tem que estar disposto a passar por isso, pra poder vencer essa barreira. Se você não tiver disposto a passar por isso, você não vai vencer a barreira. É simples, assim. Tá bom? Espero que você tenha respondido a sua pergunta. Eu acho que esse é o último, deixa eu confirmar. E bom, galera, aqui a gente fica com o final do Respondeu Nos Escritos 31. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever, dar um apoio aqui nesse canal, compartilha esse vídeo para espalhar a palavra e vejo vocês no próximo vídeo.